A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu 15 integrantes de quadrilhas especializadas em roubos de caminhões e de cargas. O grupo agia em estradas da região metropolitana do Rio e do interior do estado. Quem encomendava os roubos era este empresário de Minas Gerais. Estou precisando de um caminhão modelo tal e eles buscavam aquele caminhão para ser subtraído. Cada caminhão era encomendado e vendido pela quadrilha pela quantia de 20 mil reais. Os motoristas passavam até 12 horas vigiados por bandidos armados. A vítima só era liberada quando o caminhão chegava ao destino, em Minas. Este motorista foi feito refém. Ele conta que os criminosos agiram com violência. Eu vi a hora de... Acabar com a minha vida. Até hoje eu estou muito traumatizado. Nove suspeitos foram presos. Três continuam foragidos. Quadrilhas usam um aparelho para desativar o rastreamento via satélite de caminhões. Mesmo a distância dá para bloquear o sinal. E desse jeito as empresas não sabem para onde vão o veículo nem a carga. Este outro grupo era especializado no roubo de celulares e cigarros. Funcionários das transportadoras avisavam aos criminosos quando uma carga valiosa deixava o depósito. O moleque está vendo. Falou que botou dois paletes grandão e está tentando ver o que queima. Entendeu? Dinheiro vai vir, né? Seis pessoas foram presas. A polícia ainda procura quatro suspeitos.